Eleito pelo Democratas, Ricardo Franco é empresário e filho do ex-governador do Sergipe Albano Franco. O substituto de Maria do Carmo Alves tomou posse na sessão desta quarta-feira. Este é o primeiro cargo público que ele ocupa. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Obrigado.